Oi! No vídeo de hoje eu vou mostrar como a gente pode trabalhar com a ferramenta texto no Photoshop. Vamos lá! Então, o ícone está aqui, a função está aqui, ou pelo teclado T você também aciona a ferramenta texto. Ok? Então, basicamente o que você precisa é começar a escrever. Você tem duas formas de marcar um espaço para escrever dentro de uma imagem. Você pode clicar em cima de algum lugar e escrever o seu texto, por exemplo. Faça dieta. Ok? Cancelei apertando o ESC. Ou você pode delimitar um espaço e começar a escrever em cima. Faça dieta. Ok? O problema de delimitar um espaço é que se você escrever mais texto, ele vai sumir da aparência da tela. E você só vai ver ele se você modificar aqui a região que você selecionou. Então, tem prós e contras. A coisa boa de você delimitar uma região para escrever o seu texto é que você vai ter certeza que o seu texto vai ficar nessa região. Não vai para uma área indesejada, como por exemplo a parte de fora da tela. Então, são duas formas de você trabalhar. Vou apagar essa camada. Agora eu vou ficar no meu texto. Faça dieta aqui. Quando você tem um texto digitado, que é o caso aqui, você pode sair da região da foto e clicar e arrastar para cima ou para baixo para mover esse texto. Nas opções aqui da ferramenta texto, a primeira delas é mexer com a orientação. Então, você pode alternar a orientação do texto. Nesse caso aqui, vertical. Nesse caso aqui, horizontal. Aqui você pode modificar a fonte. Só que, para você modificar a fonte do texto que você já digitou, você tem que estar com o texto selecionado. Se você modificar a fonte agora, ele só vai funcionar a partir dos novos textos que você digitar. Então, vamos supor que eu quero mudar o texto do Faça dieta. Agora sim, eu posso ir para cima e para baixo, ir mudando o texto ou abrindo aqui a janela e fazendo a modificação que eu quero. A mesma coisa vai funcionar com o estilo da fonte. Se você quer regular, bold. Dependendo da fonte, mais estilos aparecem ou menos estilos aparecem. E você tem que estar com o seu texto selecionado. O tamanho é a mesma coisa. Então, eu posso clicar aqui e colocar o tamanho que eu quiser. Ou você pode, uma vez que está selecionado aqui, o número está selecionado, você pode ir para cima e para baixo, aumentar o tamanho do texto. E também, com a tecla de atalho, Ctrl Shift maior, Ctrl Shift menor. Ou se você quer que ele aumente com passos maiores, Ctrl Shift Alt maior, Ctrl Shift Alt menor. Dessa forma, você altera o tamanho do texto. Você pode mudar também o alinhamento do texto. Por exemplo, vou apagar aqui. Se eu colocar o alinhamento no centro, ele vai digitar o texto no centro. Se eu coloco o alinhamento à direita, vai ser feito o alinhamento à direita. Você pode alternar a cor do texto. Então, você vai ter que selecionar o texto e vir aqui e colocar a cor que você bem entender. Voltar para a cor branca. Você pode distorcer o texto clicando aqui e escolhendo um estilo. No caso, vou colocar aqui, por exemplo, saliência. Então, ele faz uma distorção que você pode até editar aqui conforme bem entender. Aqui você tem a opção de confirmar a mudança que você fez ou de cancelar. Nesse caso, eu vou cancelar aqui e vou começar uma camada de texto nova, porque eu já baguncei muito aqui. Então, faça a dieta. Mas sempre que você terminar uma edição e quer voltar a fazer outras coisas, você pode ou confirmar aqui ou apertar no teclado numérico a tecla Enter. Com isso, você tem esse mesmo efeito. E aí, o texto vira uma camada aqui. Quando o texto está uma camada, você pode clicar duas vezes no nomezinho T para editar esse texto. Ele já está selecionado. Então, eu posso fazer uma outra... Uma nova edição. Sempre que eu termino, entre no teclado numérico ou aquele V lá em cima. Se o texto já está transformado em camada, ou seja, você não está mais digitando aqui em cima e você quer mover o texto, você pode, para a ferramenta mover, e aí, com as setinhas de teclado, você pode mover esse texto aqui. Tem mais uma opção que a gente ainda não abordou. Vou clicar duas vezes aqui no ícone do T. São as propriedades do texto, que permite que você modifique de mais algumas formas esse texto. Aqui é o tamanho, que a gente já abarcou. É exatamente uma cópia dessa função de tamanho que fica aqui. Só que aqui tem algumas funções interessantes. Aqui, o espaçamento das linhas, ele está, como padrão, configurado para automático. Mas eu posso colocar em quantidade de pixels para deixar o texto mais juntinho ou menos juntinho em relação ao texto de cima e ao texto de baixo. E aqui, esquerda ou direita, eu consigo também fazer com que ele fique mais espaçado ou menos espaçado. Entre outras funções, eu estou listando as principais. Aqui, por exemplo, se você quer entre o E e o T um pouco mais de espaço, você pode vir aqui nesse VA e aí você consegue juntar ou separar um pouquinho mais esse texto. Aconselho você só fazer isso e a barra de espaço não atende às suas necessidades. E como o texto é uma camada, você pode adicionar algum efeito a esse texto. Opções de mesclagem, você pode, por exemplo, chanfro e entalhe. Pode colocar um contorno, enfim, textura, uma borda. Então, aqui você coloca o tamanho da borda, mais ou menos borda. Então, todas as modificações de estilo que você poderia fazer em uma camada normal, você pode fazer também com uma camada de texto. E com isso, a gente vai encerrando esse tutorial de nível básico sobre como a gente usar a ferramenta de texto no Photoshop. Se você gostou do vídeo, você pode curtir, dar o seu like e compartilhar o vídeo. E toda semana eu estou colocando vídeo novo para você. Se quiser que eu trate uma foto sua, é só enviar ela em alta resolução, com o seu nome completo, para o e-mail canal tratandofoto.gmail.com, que eu vou dedicar o episódio inteiramente para a sua foto. Convido você a conhecer meu portfólio fotográfico no site Upic ou no Facebook. E na descrição tem os links dessas páginas. Muito obrigado pela atenção e boas fotos!